A Copa do Nordeste chega a seu último jogo após 70 dias de competição. Ceará e Bahia, mais uma vez, medem forças para definir quem fica com a taça. Se o Ceará pela terceira vez, a segunda consecutiva, ou se o Bahia vai comemorar o tetracampeonato. O primeiro jogo da final, realizado em Salvador, acabou 1x0 para os cearenses. Um jogo marcado pelo equilíbrio entre as duas equipes, mas que frustrou quem esperava. Um jogo cheio de emoção, cheio de gols e, principalmente, um jogo com muita qualidade técnica. Um jogo que só foi definido nos últimos minutos através de uma bola parada. Após esse jogo, as circunstâncias são todas favoráveis ao time cearense. Joga em casa, joga pelo empate, manteve a escrita contra o rival, ganhou a quinta partida seguida, poupou todos os seus titulares no jogo do meio da semana pela Copa Sul-Americana e todos os titulares estão à disposição do treinador Guto Ferreira. Pelo lado do Bahia, o treinador dado vai precisar encontrar o substituto para três titulares importantes. Luiz Otávio, que foi expulso. Nino e Patrick receberam o terceiro cartão amarelo. E fazer com que alguns jogadores importantes voltem a jogar bem para ajudar o time a vencer. Mais do que nunca, o Bahia vai precisar da força do seu grupo, de um espírito vencedor e, principalmente, ser ousado e mais ofensivo para buscar a vitória, já que é o único resultado que interessa. Que seja um grande jogo e que feche com chave de ouro essa grande competição que cada vez mais ganha importância na região e no cenário nacional. Vamos lá.